Olá família, tudo bom com vocês? Hoje uma receitinha bem gostosa para o almocinho de domingo, você que não quer passar muitas horas na cozinha, tá? Hoje eu vou ensinar para vocês um bife recheado, tá? Bem gostoso, tudo muito fácil, muito rápido o preparo e resulta num prato bonito, e saboroso também, vai acompanhar aí uma farofa bem gostosa, uma salada, uma macarronada, enfim, vai ficar a gosto de cada um de vocês, ingredientes nada complicados e espero que vocês gostem, tá? Então, bora conferir esse vídeo, bora trabalhar! Para o nosso bife recheado, então, eu tenho quatro bifes, tá? Eles estão uns bifes mais finos, aqui eu estou usando o chão de dentro, tá? Que é o mesmo colchão mole, quatro bifes, tá? Eu tenho presunto, mussarela, isso vai ser a gosto, tá bom? Para temperar, eu tenho sal, orégano, cheiro verde, pimenta do reino, azeite, tomate e eu tenho também palito para a gente fechar os nossos bifes e água para a gente fazer um temperinho bem legal, tá? A parte, se você quiser usar bacon, você pode usar, tá? Bacon, cenoura, eu não vou usar bacon porque aqui é muito caro, tá, gente? É muito caro, eu estava no mercado e quatro fatias de bacon estavam mais ou menos a 12 reais, então, eu achei muito caro, eu não vou usar, tá? Então, vamos ao preparo. Agora, eu tenho aqui os meus bifes, nós vamos fazer o quê? Gente, uma pitada de sal em cada um deles, tá? Eu não vou exagerar no sal porque os nossos frios já contém sal, então, eu não vou colocar muito, tá? Pimenta do reino. Pessoal, eu estou usando esses temperos, porém, se você quiser, você pode usar na sua casa o tempero de sua preferência, alho, cebola, tempero em pó, tá bom? Eu estou mostrando para vocês como eu faço, tá? Aqui um pouco de orégano dentro também. Olha aí. Agora, nós vamos montar os nossos bifes, tá? Olha só. Por enquanto, eu temperei a parte de dentro, tá? Então, eu vou colocar presunto. O queijo. Tomate. Aqui, se você quiser, você pode colocar também uma folha de acelga, rúcula, tá? Eu não tenho isso aqui, então, eu vou fazer assim. Mas, aqui também, uma fatia de bacon vai ficar muito gostoso, muito saboroso, tá, gente? Ó, agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai enrolar isso aqui. Vamos enrolar. E aqui, na costura da carne, nós vamos prender com palito. Ó. Ó. Vai ficar assim, tá? Se você quiser, você pode usar, inclusive, barbante também e amarrar, tá? Aí, vai ficar a seu gosto. Agora, nós vamos terminar isso aqui. E antes de levar isso na frigideira, eu vou mostrar pra vocês o temperinho que a gente vai regar esses bifes. Ainda com os nossos temperinhos que a gente temperou o bife, aqui numa vasilhinha à parte, eu vou colocar um pouco de sal. Isso é a gosto, tá bom? Vou colocar um pouco de pimenta do reino, um pouco de orégano e um pouco também do cheiro verde. A essa mistura, eu vou acrescentar água, tá? Pode colocar aí um meio copo de água e vou acrescentar azeite. Com essa mistura, a gente vai pincelar os nossos bifes enquanto eles estiverem na frigideira, tá bom? Olha aí que legal que fica. Se você quiser, pode colocar alho, pode colocar cebola ralada, tá? Vai ficar a gosto de cada um de vocês. Faça um tempero a gosto. Agora, numa frigideira quente, tá? Bem quente, a gente vai colocar um pouco de óleo. E agora, a gente vai acrescentar os nossos bifes. Olha aí. E agora, com a nossa misturinha, a gente vai pincelando os nossos bifes. Olha aí. Por isso, pessoal, é necessário um bif que seja um pouco mais macio e que seja bem fino, tá? Quanto mais fino for a sua carne, menos tempo ela vai ficar aqui, tá? Então, agora, a gente vai fritando os nossos bifes, tá? E vamos virando. À medida que eles vão passando, nós vamos virando, sempre pincelando com a nossa mistura. Por isso, é bom a gente não exagerar no sal quando for temperar os bifes, porque a nossa misturinha também já tem sal. E os nossos frios também. Então, a gente sempre tem que tomar o cuidado para não deixar a receita salgada, tá? Então, agora, a gente vai fritando aqui de todos os lados. Isso é muito rápido. E já, já, nós vamos servir o prato, tá? O pessoal já está pronto. Com a água, com o próprio caldo, eu fui regando os nossos bifes. Olha só. Olha só. Com o próprio caldo do cozimento deles. E já está pronto. Agora, a gente vai servir. Esse prato é muito rápido. Muito gostoso. Para um dia de domingo, de sábado, que você quer cozinhar alguma coisa saborosa, porém, não quer passar horas na cozinha. Gente, olha aí. Agora, eu vou tirar aqui e vou cortar para vocês verem, tá? Olha só, pessoal, os nossos bifes. Na hora de servir, tem que tirar o palito, né, gente? Olha aí, gente. Que maravilha. Isso vai acompanhar uma farofa, uma salada, salada de maionese. Hum, vai ficar muito bom, hein? Olha só, gente. Olha que maravilha. Olha isso, gente. Por dentro. Por isso eu falo para vocês. A carne tem que estar bem fina, o bife mais fino. Porque quando vocês colocam na frigideira bem quente, o bife frita e o seu queijo não derrete todo, tá? Olha aqui. O queijo fica por dentro. Olha que maravilha. Olha isso, gente. Olha isso. Então, agora, hora de provar, né? Eu vou servir o almoço, porém, hoje eu vou provar essa maravilha de bife aqui com vocês. Vocês viram, gente? Coisa preciosa. Olha só. Com certeza, gente, com o bacon vai ficar muito bom, tá? Vamos ver. Hum. Muito bom, gente. Muito bom. Hum. Muito saboroso. Ó. Hum. Fantástico. Pessoal, então é isso aí. Vou ficando por aqui com essa delícia. Agora eu vou almoçar, né? Claro. Com uma saladinha, né? Bem light. O recheio fica a gosto de vocês, tá? Se quiser pode colocar cebola, pode inventar. Essa foi somente uma ideia pra vocês, né? De bife recheado. Eu acho que ficou bem legal. Nem com uma rúcula aí dentro também. Vai ficar bem gostoso. O sal, bem pouco. Porque os frios já contêm sal. Então, equilibra. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijo grande a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.